Fala Gratiano, meu querido Meu Deus O William Oliver chegou no meio da gravação Eita, mano Olha o William Oliver aí Que ganhou um beijinho lá no Touch Lite Opa, fala aí rapaziada, beleza Logo mais estou entrando junto com vocês aí Vou comprar agora o GTA IV É, é o único problema que a gente tá gravando o Mégica É, não é o GTA Beleza, subi lá então Valeu, valeu 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 User left your channel After saving the village of Vyde O CG é importante pro canal Mentira, não é não, acho que ninguém nem presta atenção nisso Imaginei É, nunca prestaria atenção nisso aí Mas com as flores quase vampiros Ajudando eles em suas questões Os vizards se sentaram seguros E se reassuraram que não podiam falhar Entendeu aí Entendeu aí É, caralho Apareceu, é... No Mégica Soviética os elementos conjuram você Fazia tempo que isso não aparecia Vem comprar o... O Mágica 2, né Compra aí pra nós Nossa, sou rico Ah, pra quem... Pra quem se diz que não é... Pra quem se diz o jogo todinho que não é um vampiro, né É Tô vendo O Severo Snape É muito igual, cara Toma uma cunha Não, tá ligado que... Não, você tá ligado que... Não, pode xingar Você tira pelo meu vídeo lá do... Do Artander Engraçado que foi o vídeo que mais teve visualização Pra que isso, cara Sabe de uma coisa legal? Ó Não, peraí, peraí, peraí Peraí Dova aqui, caralho Deixa eu quebrar a armadura É, não era tanto Caralho Como é que o cara faz pra reviver o coleguinha? Eu sei que tem uma magia de... De relife Previve Vida e choque Vida e choque Ah, aguenta aí Para do escudo Ah, peraí, por É porque eu errei Aí Tá Caralho, não Deixa eu te mostrar uma coisa Deixa eu te mostrar uma coisa Para Porque tu morre com água Pô, caralho Vai tomar no cu Eu tô com conta da vida, né? Não, mas não é isso Espaço, espaço Que merda Fica quieto, fica quieto Filha da puta Me dá vida, cara Me dá vida Me dá vida Ih, agora me dá vida Sabia disso, né? Bem um pouco É a roupinha do Tron Então se você levar choque Você recebe life Caralho Como é que faz o Hestle mesmo? Oi? Como é que faz Hestle? Cici Como é que faz essa armadura aqui? Hestle? Pô O que é Hestle? Anda rápido Ah ASF ASF, lembrei Não lembrou não, viado Eu que disse Vai tomar no teu cu Lembrei, lembrei Tudo aqui Pedra gigante Vou fazer isso aqui, ó A melhor parte é que eu Eita porra Eu morri Aguenta aí Aguenta aí Aguenta aí Regerve Caralho O mob não morreu Ei, viado Ei, viado Mas Ai Mas Que viado do caralho Eita peraí Essa lança Essa lança Tem Sua sorte é que você não morre com isso Ai, vamos pegar Qual é o poder dela, vamos pegar Qual é o poder dela, hein? Sei lá Eita porra, uma granada Ah, não Ah, não É, ela Ela fica Ah, da M16 Não Minha M16 Viado Mas peraí caralho O porra do vídeo começou E eu não Caralho, tinha que ser o dovaquim pra fazer merda, né? No vídeo Peraí, peraí, peraí O que eu fiz? E aí, pessoal Quem não Salve, galera De vez em quando Eu tomo a minha cachaçinha E gosto de tirar Tirar onda, né? Tirar uma ondinha Ai Muito bem Como é, rapaz? Cachaça, cachaça De novo Toma a cachaça, cachaça Salve, galera Quem não me conhece Gratiano aqui Trazendo mais um vídeo de Médica Episódio 3 4 2 1 1, não Nem é o 2 Mas é o 3, eu acho Com o dovaquim É, filha da puta Mas é um viado do caralho Fica soltando esta porra É massa tudo, cara É, inclusive a mim Ô babaca Aí, a gente diga Não é confiável Ah, porra Caralho Tem que ser muito O nego pega Cacha um monte de arcane Aí Tchum 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 É a mesma coisa fazer isso aqui Toma aí, ó Viado Ah, sacanagem Aí é sacanagem Galera Oxi Sozinho Demente Então É Olha, cara Que merda Caralho Que merda Tá fazendo Que merda Sei lá Sei lá Ai, o mob me derrubou Caralho O Dovaquim Para de morrer Que porra Essa tá parecendo Kenny Meu Deus, ele matou o Kenny Você, besta É tipo isso E Então, galera Episódio Episódio 3 Com o Dovaquim Do 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 médico Vamos lá Vamos ver no que dá isso Você já vê, ó Tem aqui Um disco dele aqui Um disco dele aqui Um disco dele aqui Só nessa partezinha aqui Que eu tava tentando fazer A introdução Já morreu quatro vezes Olha aí, legal, né? Olha só que coisa legal, né? Futuca aí, viado Pera aí, viado Vem cá, vem cá Vem cá Tinha coisa ali Pra subir no No moinho de vento Então deve ter Vão agir ali Eu já não peguei Ah, tem spam aqui, ó Vai, pega aí Eu que não vou trocar Minha M16 Por essa bosta aí Aqui, o que que a minha M16 faz? Olha aqui a granada É, granado Boa Boa Ah, viado É, Davaquim Pode me reviver, babaca Obrigado, viu, filho Mais palavra Davaquim Vamos O cúmulo É o cúmulo Caralho, era pra eu tá gravando Era pra eu tá gravando Era pra eu tá cronometrando O tempo Porque os vídeos Estão ficando muito grandes Agora sim Agora vai Já ativou ali, né Vamos simbora Vamos resolver as treta aqui Vamos resolver as treta Ah, pra cá Acho que tem coisa Estão em hands ali Tem Tem não É... Tem um teu foco Pare de vencer Se eu fosse você Eu saia da frente Vou dar uma boquinha Um Dois Três Aí resolveu ali, ó Viu Quando eu digo que médica Dá pra resolver tudo Com uma pedra gigante Isso vai explodir em mim Boa, boa É legal molhar os caras primeiro Dan Head Aí, ó O caralho O cara É um filho da puta Eles sabotaram uma ponte Esse jogo Já percebeu que você jogar Um filho da puta Ele sempre te joga Pelo caminho mais difícil Pra ir pros cantos Olha só, cara Tinha um caminho aqui Que você podia simplesmente Zerar o jogo Tipo, começou a zerar o jogo Tá ligado? Aí ele Ah não Os goblins fizeram isso aqui Você não pode passar não Agora você vai ter que matar Uma cobra gigante É Ah lá Viu lá Não Viu lá Nego entrou na porta Nem abriu Promovido de vampiro Para jumper Agora só vai dar merda Agora vai dar merda E com o Dalvaquim aqui É que vai dar mais merda ainda Deixa eles pular Pular o caralho Deixa eles pular Deixa eles pular Pula aí, porra Aí eu pergunto Aí eu lhe pergunto Caralho Dalvaquim simplesmente conseguiu Vamos lá Isso aqui é É médica Ou isso aqui é BF Caralho Ah Vou matar mais não Morreu Vou matar mais não Vamos aí Segura essa brita aí Só pra segurança Vai que o Regi Starry Isso é engraça jogar com Dalvaquim Vai tomar no cu Dalvaquim Aí ó Só de M16 Olha só que delícia Olha só que delícia Tem uma porta aqui Eita porra Caralho Caralho Oh meu Deus É como é Por que ele fez isso Nossa Foi de propósito Eita porra E aí E aí E aí E aí E aí A venda aí Se beber um dirigir Nossa eu morri como assim Vamos ver uma pedra acertou A A A A ai meu saco vem cá quem é esse aqui é quebra minha armadura ah tá cala a boca vai tomar no seu cu viado vamos embora vamos da vaquinha ah vai se fodei vou não ah quer saber vou resolver e foi até o da vaquinha bacanagem o fodeu fodeu ou não né depende do que eu fizer aqui ó é só congelar o cara puta que pariu em laranja que pariu em cara caralho tá molhado tá porque eu tô molhado por isso que não caixa vamo bora tá calipado tá calipado nesse carrinho marcos ó tem um livro ali depois ah cala a boca odeio esse toninho odeio olha o telefone deixa eu tocar as árvores ou jardineira jesus e as árvores somos nozes somos nozes somos nozes e as árvores somos nozes nesse caso ele terá uma vamos olhar elas e aí o problema do vaquinha é que eu não sei se você sabe mas se eu tentar soltar qualquer coisa e aí ó que raio o problema é resolvido aqui ó e aí o problema é resolvido aqui ó deu merda agora peraí é segura aí só fazer thunderbolt né aguenta aí água fogo raio arcane raio e thunderbolt puta caralho agora o cara fazer isso rápido é foda hein eita água fogo água fogo raio arcane raio e aí a filha quer brincar vou brincar então mas peraí reverb eu reverb eu deixa eu te mostrar uma coisa sério rapidão relaxa 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 não relaxa do vaquinha confia em mim cara confia em mim 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 vai dar thunderbolt eu vou ficar com vida errou errou caralho a gente tem que acertar né cara 5 pau de life o que é que isso aqui dá vamo lá peraí caralho eu to tento pegar aqui o cara filha da já pegou vamo lá vamo lá ae sim mais um pauzão crescer no meio ha gay iiii 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 agora cadê a porra do meu do meu carinha vamo lá resolve no melhor jeito de bater frio vamo vamos unir nossos poderes terra fogo vanto água cachaça c****** pela união dos seus poderes eu sou caralho quase foi em mim vai lá árvore ae árvore vai lá vai lá grud faz teu nome ai ae Olha o Groot aí, resolvendo a treta. Vai Groot! Aê, caralho! Opa, cê na árvore. Para a frente, arvore. É porque as árvores somos nozes. Caralho, aí por que a gente está resolvendo isso aqui na M16? O jogo é mexe ou é bagulho e frio? Mexe comigo, eu não estou dizendo que vocês vão me enxergar. Eu estou congelado. Agora eu morri. Foi mal, pera aí. Viajei. A minha árvore está tentando... A minha árvore está tentando... Olha o Dovaquim fazendo merda. Olha, olha, olha. Olha. Ai, caralho, pera aí. Se queima, queima a rodinha aí, viado. Boa. Que bom. Tem um negócio muito foda para realar, sabia? Isso aqui, olha. Ô, cacete. E tu diz? É sério. É sério. Por que você mata o seu coleguinha sem querer? Caralho, deixa de ser ligeirinho, porra. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Líper, botão. Líper, botão. Não tem nada, já procurei por tudo nesse mapa. Sim, mas não é porque você procurou por tudo nesse mapa, que significa que eu estou gravando e a galera não vai querer ver tudo no mapa. Ah, na verdade, os caras não estão nem aí, essa porra. Ah, teu cu. Nem li. Entendeu? Nem li. Ah, sim. Que porra é essa? Ui, ah. É fono. É para tacar fogo nas casas. Ah, destruição é comigo mesmo. Se o negócio é destruir... Ah, vá se foda. Olha o tamanho do negócio que está vindo. O Dovaquim me matou. Mais uma vez. Mas a gente não tem, eu costei, velho. Vai. Ah. Ah, tá doido. Ai. A melhor parte que é como é essa armadura. Morri. 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 Aguenta aí. Mas eu mati. Eita, o Dovaquim, acho que não era para destruir as casas não, cara. Não era para matar o cara ali, o grandalino. E por que o cara ali eu destruir as casas? Sei lá. Ops. Level 3. Não. Quase. É, level complete. Então esse vídeo, galera, vai ficando por aqui. Se vocês querem que eu grave mais vídeos com o Dovaquim, vocês falam no comentário. Se vocês não quiserem, vocês falam no comentário também, beleza? Aquele beijo. Aproveitando que a minha mãe acabou de chegar, não dá para gravar mais. Então, falou. Vies no comentário. Vua!